Vocês são fontes de luz no mundo. Não se acende uma lâmpada para colocá-la em um lugar escondido onde ela não brilhe. Pelo contrário, ela deve ser colocada sobre a menorá para que brilhe sobre todos da casa. A lâmpada do seu corpo são os seus olhos. Se os seus olhos olharem para frente, todo o seu corpo brilhará. Mas se seus olhos se apagarem, todo o seu corpo ficará no escuro. Se a luz que está em você se apagar, todos os seus caminhos ficarão no escuro. Palavras de Rabenir Roshua de Natsrat, registradas em Toledotir Roshua, capítulos 14 e 24, na versão hebraica. Rabenir Roshua de Natsrat, nosso grande rei Mashiach, dedicou boa parte de seu tempo para ensinar sobre a luz. Cada povo e cultura da antiguidade criou uma celebração da luz no início do inverno no hemisfério norte. Hanukkah é a festa das luzes na tradição judaica. Nós convidamos você, hoje, no primeiro dia de Hanukkah, para discutir o significado da luz e, especialmente, o da luz interior. O que você acha? Qual foi a mensagem que Rabenir Roshua de Natsrat desejou transmitir? Qual é a relação entre as palavras de Rabenir Roshua e a festa de Hanukkah? Como fazemos para revelar nossa luz interior? E você, pode identificar a luz que queima dentro de você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Curta, compartilhe. Hagurim Sameer. O que você acha que Rabenir Roshua e a festa de Hanukkah?